Coloca a mão sobre o teu coração, por favor feche teus olhos, pai com o coração aberto nós te louvamos, nós te adoramos e a tua palavra diz meu pai que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor, então meu pai nos colocamos diante de ti e te pedimos o Senhor Espírito Santo que o Senhor possa meu pai nos fortalecer, que o Senhor possa assim meu pai nos abraçar meu pai com essa oportunidade, meu pai toque em cada coração, vidas precisam ser alcançadas neste momento restauradas, impactadas, meu pai quantos estão aqui clamando meu Deus, para que a santidade venha ser algo meu pai algo forte na vida desta pessoa, meu Deus em nome do Senhor Jesus, ô Senhor sonda o nosso interior tire Senhor Jesus tudo que não te agrada pai, todo desejo, toda intenção que não provém da tua palavra tu és o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho que nós devemos seguir, ô pai se não for da tua palavra então desperta do Senhor para viver uma vida de propósito, em nome do Senhor Jesus 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 teu caminho é pur e perfeito como tu nele a santidade verdade 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 não há o outro melhor e nesse caminho eu vou conhecer tua verdade te bem mais agir como agis amar como amas amar como amas ouvir e ver como tu pra que eu mostre ao mundo que caminho a seguir com minha vida com minha vida pregar tua palavra me ensina a reconhecer tua voz me chamando pelo teu nome me dá santidade pra te agradar vivendo vivendo e cumprindo o que me manda preciso de força pra prosseguir me capacito ó Deus de amor não quero te olhar sem me esconder e me constranger preciso te olhar sem me esconder verdadeiramente te adorar eu quero eu quero tanto Senhor meu Deus aleluia 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 receba o nosso louvor Senhor Espírito Santo cante pra que eu mostre ao mundo que caminho a seguir minha vida pregar tua palavra me ensina a reconhecer tua voz me chamando é o momento pra você ter intimidade levante suas mãos e cante me dá santidade pra te agradar vivendo vivendo e cumprindo o que me mandar preciso preciso de força pra prosseguir me capacito ó Deus de amor não quero te olhar me constranger preciso te olhar se esconder verdadeiramente te adorar verdadeiramente eu não quero tanto aleluia Senhor meu Deus aleluia aleluia nós queremos a vida de santidade Jesus ó meu Pai eu profetizo nesta tarde meu Pai que essa benção alcança a vida deste povo ó nós queremos adorar na beleza da tua santidade então levante suas mãos e glorifique 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 a ele que ele é 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 fogo santo fogo do Espírito Santo e sem delícia lugar Jesus e sem delícia o povo Senhor santidade queremos santidade a qual ninguém poderá ver o Senhor santidade o dança maneira de viver ó meu irmão me dão lá no seu coração agora e nos vai romper essa barreira espiritual agora em nome do Senhor Santo, Santo Diga Aleluia Levante suas mãos e grandeça Ele E grandeça Ele Vem, 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 vem Espírito Santo Espírito de Deus Lua no nosso peito Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Vem como, vem como fogo Ripa, cheleba Revo a cantar a basura Anda lá, oh, aleluia Nós queremos mais de Ti Muito mais de Ti Então peço todo o seu coração E da santidade, Jesus Me dá santidade Para Te agradar Vivendo Vivendo e cumprindo O que me Mandar Preciso de força Para proteger Minha Passa e retorna De amor De amor Eu quero Te olhar E com o seu Deus Preciso Te olhar Te esconder Verdadeiramente Te adorar Meu Deus Meu Deus Oh, 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 meu Deus Levante suas mãos para os céus Oh, meu Deus Receba da vida Do Senhor Oh, meu Deus Queira mais esta presença Quero ver sua voz Declara Me dá santidade Oh, levanta suas mãos Mais alta em direção Todo o seu coração Todo o seu coração Cante Me dá Me dá santidade Vivendo Vivendo e cumprindo Preciso 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 de força Preciso de força Para prosseguir Me capacito Oh, Deus De amor Não quero te olhar E me constranger Preciso de olhar Verdadeiramente Verdadeiramente Te adorar Eu quero tanto Senhor Eu quero Eu quero Tanto Senhor Meu Deus Diga obrigado Jesus Por tua presença No nosso meio Vamos aplaudir O bem forte Ele merece Oh, aleluia Oh, glória a Deus Diga Diga Oh, glória a Deus